O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui em Planaltina DF. Desta vez, um homem de 40 anos foi assassinado com 3 tiros dentro de uma distribuidora de bebidas. Os detalhes de toda essa história, você acompanha agora no seu DF Alerta. Brunoso, esse homicídio foi aqui no Recanto do Sossego, módulo C que fica em Planaltina DF. A vítima, Kleber Oliveira de Souza, 40 anos de idade. Eu estou... Tomando uma. É. Estava em uma distribuidora de bebidas, quando, segundo testemunhas, um homem foi deixado em um veículo do outro lado da rua. O veículo parou, este homem desceu e se aproximou de Kleber e começou a efetuar 3 disparos, que acertaram a cabeça, o abdômen e também o tórax. O corpo de bombeiros militar do DF e também a polícia militar foram acionados para essa ocorrência. Mas, quando os militares do corpo de bombeiros chegaram, a vítima já estava sem vida. Os policiais militares fizeram rondas aqui no local, mas, por enquanto, ninguém foi preso. É a 16ª Delegacia de Polícia aqui de Planaltina que vai investigar esse caso. DF Alerta, a real, sem caô. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.